Toda minha fazenda tem boi E esse boi se chama Barnabé Toca qualquer acorde que você quiser Numa sequência eu improviso em cima de todos Valendo dez contos por errada que eu dou Não, mas peraí, peraí, peraí A gente vai ser engraçadinho ou poeta? A primeira vez que o homem pisou na lua Já foi pulando Sorriso maroto sob o capacete Fazia contente manabras de skate É a primeira vez que eu danço no ar E danço tangos Tiramos eu e você Pra quase desfalecer É a primeira vez que eu falo espanhol Em muitos anos E tenho que caprichar A lábia pra te agradar É a primeira vez que eu só vejo você em todo canto Segundo meu oculista Não há problemas à vista É a primeira vez que você me pendura em suas tranças E sai balançando Que nem chapéu mexicano Em parque de diversão Bailemos Bailemos Que nem chapéu mexicano Que nem chapéu mexicano ougat Labour Terry É a primeira vez que eu só vejo você Adonemir Segundo o meu analista Não há problemas à vista É a primeira vez que você me pendura em suas tranças E sai balançando que nem chapéu mexicano Em parque de diversão Bailemos outra vez Deixa-me com frenesia E sai balançando que nem chapéu mexicano E sai balançando que nem chapéu mexicano